oi galera canal beleza quem falou de ônibus futebol de elite hoje como toda segunda semana desde terça-feira para que para vocês conferência ligue o segundo dia do quadro do conferência ligue hoje a respeito do like da suécia se você já gosta de tema já deixe o seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos uma dois mil e 500 inscritos até o final deste ano e bora para o vídeo o clube do like nasceu em 1891 aos 132 anos de história o seu principal estádio é de julga de julga dresser e fi friends arena com capacidade total de 5 mil lugares e sua localização é em estocolmo suécia em 1900 joga o clube criado em 1891 os mais mais antigos da suécia e em 1900 atua na liga sueca de futebol onde se torna-se profissional e um dos seus maiores do seu país do seu país o clube possui 12 campeonatos sueco o último em 2018 e oito copas da suécia o último em 2009 e celso bolges atacante da costa rica e o isaac e é um dos destaques da suécia e hoje joga no clube do neocastro da inglaterra atuaram já pelo clube do aic então é isso espero que vocês tenham gostado nos tem muita respeito sobre esse clube sueco e semana que vem tem mais falando sobre a conferência league e espero que vocês tenham gostado deixe seu like e compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos uma dois mil e 500 inscritos até o final deste ano e encerrando aqui a transmissão fiquem todos com deus e fui